Ao vivo, 5 horas 11 minutos aqui em São Paulo, entrando ao vivo com Rafael Ledesma, que nem sempre foi Rafael Ledesma, né? Direto de Malta? É, tô em Malta, na verdade eu tô na Ilha de Gozo, que faz parte de Malta também, né? Uma ilha menor, que pra gente chegar em Malta, só de barco, só de balsa, né? Esse já é um ponto interessante pra começar. O campeonato na Ilha de Gozo não mistura com o Campeonato de Malta, né? Não, dois campeonatos é a parte, né? E o Campeonato de Malta é reconhecido pela UEFA, pelas outras instituições, e o Campeonato de Gozo é pela associação deles, né? De Gozo só. Você sabe por que tem essa segregação? Bom, não sei, é a primeira vez que eu jogo aqui em Gozo, né? E eles têm... As regras de contrato, essas coisas, geralmente, é mais ou menos parecido. Só não é reconhecido pela UEFA e pela FIFA. Mas a Copa, a taça do país, vocês jogam juntos, né? Sim, o campeão... É, o campeão, se no caso for de Gozo, vai poder jogar a fase de... A pré-Europa Liga ou pré-Champions Liga, né? Também. É que a Liga de Gozo, mesmo que acaba não tendo esse vínculo, né? Você sendo campeão aí, acaba não levando. Não sei te dizer o porquê, mas eles têm esse... Sei lá. E, na verdade mesmo, o pessoal aqui gosta muito de futebol em Gozo. Eu acho que parelho com Malta. Só é bem menor, né? Esse é um ponto. Já entrevistei muita gente em Malta. Tem muito brasileiro. É um caminho também de trabalho pra muita gente. Aí, em Gozo, é também? Tem muito brasileiro aí também? Como é que funciona? Bom, aqui, o brasileiro tem tudo que é o canto do mundo, né? E aqui, em Malta, tem... Nos últimos anos, tá vindo bastante... Bem mais do que quando eu vim. E em Gozo, tem bastante também. Eu não conhecia... Eu tô em Gozo um ano e meio. Não conhecia muitos brasileiros daqui, mas agora, nos últimos meses, a gente... Eu conheci e a gente... É... Sempre tá junto quando pode. E como é que é viver aí? Porque o pessoal fala aqui em Malta. Bom, você já viveu em Malta? Já jogou em Malta? Teve muito sucesso lá? É muito diferente de um lugar pro outro, não? Bom, Malta é... Se eu não me engano, é 400 mil habitantes. Gozo é... Se eu não me engano, também é 40 mil habitantes. Caramba, é pequenininho. É, dá uma diferença... Não dá uma diferença muito grande, mas... Por exemplo, de uma ponta a outra de Gozo, tu faz em 10 minutos da ilha. Em Malta, já precisa de uma meia hora. Mas, pra mim, é a mesma coisa. Claro, o mundo tamanho e a população, né? Mas, geralmente, é igual. Caramba, interessante. Bem interessante. E até que eu estranhava, até. Eu, como curioso da bola, já acompanhando muito lugar, eu assumo que eu não tinha noção da diferença das ligas. Até não entendia por que todo mundo que joga em Gozo apontava que tava em Gozo. Sim, é... É estranho mesmo, né? Claro, aqui a gente fala que não é 100% profissional a liga, né? O pessoal, o pessoal local, eles... Eles não levam tão a sério o futebol como a gente leva, né? Como o nosso trabalho. Então, é... Mas, em Malta, também... É... Claro, um pouco melhor, é... Os clubes mais estruturados, mas... É... De qualquer maneira, Gozo ainda tá... Ainda falta muito pra chegar no nível bom, assim. Agora, quem é de Gozo se considera um outro país ou não? Não, é... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles chamam de gozitano, quem nasce em Gozo, né? Um gozitano joga em Malta, é... Ele é considerado estrangeiro. Tipo, conta como... Conta como estrangeiro. O Malteza, em Gozo, ele conta... Não conta como estrangeiro. Pô, sacanagem, né? Eles têm essa rivalidade. Claro, o gozitano que... Se eles escolherem pra jogar na seleção, o Malteza vai jogar. Porque é um país, né? É o mesmo país, o mesmo passaporte. Então... Curioso isso aí, cara. É bem... É... Os dois são pequenos, mas mesmo pequenos tem uma rivalidade, assim, que... Eles têm uma rivalidade até, não digo no futebol, na... Como é que se diz? Tipo, no dia a dia mesmo, eles não... Os gozitanos não gostam muito quando os malteses vêm passar fim de semana ou feriado, que enche gozo, né? O pessoal vem tudo... É como se tu fosse pro interior, assim, no Brasil, com a família, aproveitar e tal. Então, os malteses vêm tudo pra cá. E os gozitanos não são muito fãs disso. Caramba! E, bom... Isso já é um guia cultural, mas você, como jogador, pode virar um guia excelente, guia cultural de muita coisa, né? Porque a tua carreira, cara, é extensíssima e por lugares muito diversos, né? É extensa. Seis países, né? Então, clubes, agora, não lembro quantos, mas bastante também. E aí, até começava. Rafael Ledesma nem sempre foi Rafael Ledesma, né? Não. Rafael Ledesma foi quando eu vim pra Lituália, em 2006. E, geralmente, nesses clubes do leste europeu, eles chamam pelo sobrenome, né? Claro, depois de um tempo, como a gente pega um vínculo com os jogadores, eles chamam dentro do clube como pelo nome, ou Rafa, ou algum apelido. Mas, na camiseta, sempre é o sobrenome. Mas, então, você deixou de ser gaúcho por imposição dos hábitos dos lugares, né? Não foi uma decisão tua, né? Vou abdicar da minha nacionalidade gaúcha aqui, vou rasgar. Não, não. Foi a escolha minha mesmo, porque... Até porque a escolha de Rafael Gaúcho foi na época do Flamengo, que já tinha o Rafael lá, quando eu cheguei. E daí, um tinha que ser diferente. Como eu cheguei depois, eles tinham que escolher um apelido pra mim. Então, ficou isso, Rafael Gaúcho. E, quando eu cheguei na Europa, ficou o Rafael Ledesma. Bom, é que na questão de Renato Portalupe, Renato Gaúcho, né, cara? Na terra, lá, ele é Portalupe, né? É. Ele fala Portalupe, aqui em São Paulo, essas coisas o pessoal não sabe. Mas, lá, é Portalupe, né? Bom, então, é... O importante é ser reconhecido de alguma maneira, né? O pessoal lembra dos nomes, então... E nome familiar também é bom, porque tu leva o nome da tua família. Então, o pessoal vai sempre lembrar. Agora, é curioso, você fala que foi, pelo que eu tô vendo aqui, nesses sites de esporte... Você fala que é justamente de Lituânia, mas você chega a passar em Portugal. Lá, você carregou o Gaúcho? Ou não? Portugal, sim. Levei o Gaúcho em Portugal, porque eles... Naquela época, eles já acompanhavam o nosso futebol, né? Hoje em dia, bem mais. Então, eu fui contratado com o Rafael Gaúcho. E como é que foi jogar lá na Acadêmica de Coimbra, cara? Que hoje está se recuperando aí, está quase, talvez, voltando à Primeira Liga. É, eu não... É o tempo do futebol português, né, cara? É, hoje em dia eu não acompanho muito como está a Acadêmica, mas... Foi uma experiência muito boa. Eu tinha, se não me engano, 21 anos na época, e eu estava vivendo um momento bom no Brasil. E foi um clube que logo... Foi logo depois da Eurocopa que eu fui. Foi em Portugal. Você pegou o estádio novinho já, né? É, peguei o estádio novo, e então, para mim, foi uma experiência excelente, claro. Poderia ter sido diferente, porque teve troca de treinador, eu não tinha uma continuidade, eu era bastante jovem também, mas foi experiência, para mim, inesquecível também. E aí, bom, se não tiver errado o Sais falando que você foi no Estrela Amadora, outro time super tradicional, e pô, hoje está mal, Estrela Amadora está mal, cara. Pessoal, eu acho que hoje nem existe a Estrela Amadora, porque eles faliram uma época, se eu não me engano. Eu acho que eles estão no campeonato de Portugal agora, mas, tipo, voltando. Sim, sim, sim. E foi uma experiência curta, porque eu estava... Eu tinha terminado meu contrato com a Acadêmica, eu não queria voltar ao Brasil, queria ficar na Europa. E a gente, junto com o meu ex-empresário, conseguiu nos últimos dias assinar com esse clube. E foi uma experiência, assim, rápida, também com problemas financeiros no clube, joguei pouco, então foi mais mesmo para ficar um tempo em Portugal. E daí eu vejo, se não tiver errado, é a sua última passagem pelo Brasil, você acaba voltando para o Brasil, né? Sim, aí eu não tive muita escolha, porque o meu ex-empresário estava tentando que eu ficasse na Europa, mas não conseguimos na época, e daí ele conseguiu minha volta ao Atlético Mineiro. Mas aí você estava com a cabeça de sair do Brasil já na época, de novo, ou não? Bom, já que eu era o Atlético Mineiro, né, então a gente já muda o... Não, é, pera, é o Galo, né? É, a gente muda já o, né... Claro, um dos maiores clubes do Brasil, na época não estava como hoje em dia, né, mas a estrutura de clube já era excelente. E também, eu era jovem, cheguei, o treinador era o Lever Cup na época, e comecei bem jogando, busquei meu espaço, mas, como eu disse, eu não era experiente o suficiente para estar num clube de um porte do Atlético. Mas não é só o teu caso, né? Não, não, não é só o teu caso, quantidade brasileira aqui, principalmente nesse canal, que eu falo com brasileiro ao redor do mundo. Às vezes falta oportunidade, aí já tem aquela pressão que o treinador está para cair, ele tem que apostar em alguém, traz o cara de fora, mais experiente, e no fim, o cara mais novo... É o dilema do estagiário nos outros trabalhos. Precisa de um cara com experiência, mas ele é nestaque, né? Sim, hoje em dia, até os clubes conseguem segurar mais os jovens, né? Mesmo eles dão a oportunidade, mesmo que talvez o jogador não vá bem, eles dão uma segurada ao jogador e dão uma oportunidade mais na frente, mas na época, se tu não rendesse desde o início, tu já não... Poderia ser que tu não ia ter mais uma oportunidade, né? Mas foi uma experiência também, joguei quase todo o Campeonato Mineiro, e para mim foi excelente. Não, e aqui, essa realidade que você fala é muito recente, né? Você viu o Palmeiras agora, dando chance... Pô, eu falei com um menino em Malta aí, fez a base toda no Juventude, cara. Ele saiu porque ele sabia que não ia jogar. Sim. Só conseguiu quando o Juventude cai, então é difícil, né? Tipo, não é só a realidade do clube gigantesco, é o Brasil. Todo mundo quer jogar em time grande, né? Mas para aguentar a pressão não é tão fácil. É difícil, tem que estar preparado de todos os lados. E como é que surge a Lituânia? Porque essa semana eu tive a felicidade de falar com o primeiro cara na Lituânia, mas já tinha falado com gente que já jogou lá. Mas tu nunca falei alguém com experiência de Lituânia que você tem, cara. Sim, e eu estava no Atlético, eu tinha contrato ainda, e acho que tinha acabado já o Campeonato Mineiro, e o meu empresário recebeu a proposta da Lituânia. E eu estava no Atlético e recebeu a proposta. Primeiro, eu não acreditei muito, porque era um país que eu nunca tinha ouvido falar, e fui buscar informações, né? Você não gosta de basquete, né? Basquete lá é forte, cara. É. E daí, no fim, resolvemos acertar, no momento eu não estava tendo uma sequência no Atlético. E foi mais mesmo, assim, pela parte financeira, né? Que na época, para mim, foi o que fez eu assinar lá. E, graças a Deus, eu sou lembrado até hoje lá na Lituânia, né? Pelos anos que eu passei lá. Então, para mim, todos os lugares que eu passei sempre tem um lado bom e a parte boa. Bom, Lituânia, assim, é um país curioso, né? No Brasil tem bastante descendentes de lituano, mas o pessoal não fala quase nada de Lituânia aqui, né, cara? Bom, é... A gente ouve falar, tipo, quando eu estava na Lituânia, que foi bastante, na época da guerra, que fugiram bastante Lituânia para o Brasil e tiveram família lá, enfim. E, ao contrário, já é difícil, né? Ser brasileiro lá é mais... Bem, pode contar... Só o Robert Schade foi lá e casou com uma Lituana, né? É, eu conheci ele lá até na época. É, então, tá. Você é a prova viva, então, tá vendo? É o único brasileiro que foi lá e casou com uma Lituana lá. Sim, sim, sim. Agora, você só ficou em cidade grande, né? Você só ficou em... Não, você ficou em... Não só em Caunas, não. Você ficou... Não, eu fiquei em... O Suduva é em Guilhos, né? Não. Não, o Suduva é em Mariâmpoli. É uma cidade bem pequena, como... Sei lá, 40 mil, 50 mil, mais ou menos. E como é que você dá um sucesso tão grande em Suduva, cara? Numa cidade pequena, assim, tipo... A cidade é minúscula e... Só que eles não... Nunca... Na época que eu joguei, eles eram o top 4 da Lituana. Nunca eu tinha sido campeão, se eu não me engano. E agora não para de ganhar, né? Sim, e a estrutura é a mesma. Diretoria é mais ou menos a mesma também. Claro, o investimento é bem maior do que antigamente. E... E... E Caunas, a cidade é bem maior. É a segunda maior cidade, né? E foi onde eu vivi mais tempo. Mariâmpoli, quando eu jogava lá, eu morava em Caunas. Eu ia todo dia para Mariâmpoli, porque é 40 quilômetros. É. E o último clube que eu joguei foi em 2019, foi em Panevegis. Que foi agora, em 2019, que eu joguei lá também. E que acabou de ser campeão na Supercopa aqui, com um monte de brasileiro. Sim, ganhou a Copa da Lituânia e a Supercopa, se não me engano. É, então... Bem interessante. Mas eu tinha curiosidade de Suduba. Porque você pega os Alguires. Alguires é um clube tradicional e um monte de coisa. Mas o Suduba, sei lá... Nos últimos anos, ele ganha tudo. E não me parece, pelo menos em jogo, ser um clube com uma estrutura surreal. Não é, né? Eles têm a estrutura de clube, a parte de campo, de estádio. Eles têm a melhor, eles sempre tiveram. O Alguires tem a estrutura boa também. Mas, na minha opinião, a estrutura do Suduba é... As condições de trabalho é muito melhor. Claro, o Alguires é na capital e o pessoal dá mais atenção, como todos os outros... No mundo inteiro, os times da capital, né? Mas, na minha opinião, hoje em dia, o Suduba tem a melhor estrutura aí da Lituânia. Agora que a gente pulou um pouco a parte da história. Mas, como é que você chega no Suduba? Porque, pelo que eu estou vendo, você chega e faz um monte de gol. Sim. O Suduba foi uma... Eu tinha ido, se eu não me engano... O dono da equipe do Calnaz, ele tinha uns clubes na Bielorússia também. E... Ah, é por isso que você vai para a Bielorússia? Sim. Ele era o mesmo dono dos clubes. Então, como ele não ia investir muito no Calnaz, ele me perguntou se eu queria ir para a Bielorússia. Eu falei, ok. O campeonato é mais ou menos parecido, talvez um pouco mais competitivo e profissional, assim. Enfim, voltei e ele teve alguns problemas na parte de... no país lá. E eu fiquei sem ele, porque ele cuidava da minha carreira na época. E eu tive que arrumar um clube também, de imediato. Eu já estava por perto, estava na Litônia, então apareceu o Suduba. E fui bem também, eu tinha, se eu não me engano, três anos de contrato. Primeira temporada fiz bastante gol, não me lembro agora o dado, o quanto. Mas você estava de atacante? Ou não? Eu, geralmente, nessa época, eu jogava livre, assim, na frente, né? Mas não de armador, mas... Mais na frente mesmo, solto, assim. Mas a minha posição sempre foi a armador. Enfim, e... E foi um dos clubes que, nos últimos anos, que eu tive mais sucesso, assim, na parte individual. E foi também excelente. Sim, porque hoje, como eu falei, na Lituânia, é o time, né, cara? Acho que é um negócio... Sim, hoje em dia é bem melhor, com certeza. Mas a estrutura, a estrutura já recente é montada, né? Então, eles estavam naquela dúvida de trazer jogador para brigar pela Europa League ou Champions. Então, depois de um tempo que eles viram que eles poderiam bater de frente com o Jalgris, então, é o que está acontecendo hoje, né? Sim, e tem batido. Acho que é bem uma realidade, assim. Sim. E é curioso, né? Que você faz uma carreira, até nessa época, bastante extensa em leste europeu, né, cara? Leste europeu... O mercado já era muito aberto de um país para o outro? Que nem hoje em dia, eu vejo muito brasileiro na Letônia, que vai para a Ucrânia, na Ucrânia, vai para um país do lado. É, que ali é tudo perto, né? Então, tem os países onde o futebol é forte, que é Polônia, Ucrânia, Rússia, que é os países maiores que, claro, nem comparação na parte de investimentos com a Letônia e a Letônia. Então, o pessoal que não tem tanto, sei lá, não jogou tanto no Brasil, não tem um currículo, talvez eles tenham mais facilidade de arrumar os clubes nesses países menores, fazem uma carreira ali e tentam depois arrumar um contrato melhor nos países maiores perto, como Polônia, como Rússia, como Ucrânia. Então, é o que acontece até hoje. Mas é bom para esses países menores, principalmente, é bom ter bastante sul-americano, né? Porque aumenta a qualidade também do futebol de lá, porque é um futebol totalmente diferente do nosso. E eu tenho uma curiosidade, que eu falo com gente que já passa na Lituânia, mas não está numa Bela-Rússia, eu falo com gente que foi para a Bela-Rússia e não passa numa Lituânia, e você em tudo passa na Letônia. É muito diferente um lugar do outro, para viver, para jogar bola? Letônia...Lituânia e Letônia é mais ou menos parecido, assim, parte do país, futebol também é parecido. Eu acho que a Letônia é um futebol... É como se fosse São Paulo ou Rio, mais ou menos, um país do lado do outro. Acho que a Letônia é um futebol um pouco mais forte, assim, fisicamente. A Lituânia é um pouquinho mais... Na época que eu joguei, eu joguei nos dois países. É um pouquinho mais jogado, assim. Já na Bela-Rússia é outro tipo de futebol, mais parecido com o futebol russo mesmo. Fisicamente tem que estar 200%. Claro, para a gente brasileira, a gente não usa tanto a parte física, usa mais a nossa qualidade, a parte técnica. Mas, assim, no final das contas, é tudo meio parecido também. É, porque uma coisa... Mas é que acho que uma coisa está em Minsk e outra coisa está em outra cidade, né? Não sei onde você esteve. Eu estive em Minsk e estive em Vitebsk, que foi o último clube que eu joguei lá também, em 2017 e 2018. E aí, lá eu estou tentando até falar com um brasileiro. Onde fica? Vitebsk é quase perto da fronteira com a Rússia, para o lado leste da Rússia. Mas acaba sendo pequeno. Leste da Bielorrusia. Acaba sendo pequeno o lugar ou não? Não é. Comparando com Minsk, sim. Mais ou menos como Caunas na Lituânia. Mais ou menos, sei lá. Ah, é grande. Não, um pouco menor. Um pouco menor que Caunas. Ou seja, é tranquilo, né? Que eu, por exemplo, falei com já alguns caras que estão... Tem um clube que está trazendo muito brasileiro, que é o Torpedo Zodino. Zodino é minúscula, né? O pessoal fala. É, o Zodino é minúsculo, mas é... 20 minutos, ou meia hora de Minsk. Então, os jogadores moram em Minsk, todos. Até os jogadores do Batea Borisov, que é do lado de Jordina também, moram tudo em Minsk. E vão treinar, ou treinam em Minsk, ou só jogam na cidade, entendeu? É, porque eu tinha curiosidade. Nesse futebol da Bielorússia, agora está voltando a ter um time de Minsk se destacando, mas você pega lá o Shakhtar Soligorsk, você pega o Batea Borisov, você pega... Os times que estão se destacando, você pega o... Ai, esqueci o nome do outro agora. Não, o Dinamo Minsk voltou agora, mas tem mais um agora aqui. O Dinamo Brecht. Dinamo Brecht é o clube que agora não está investindo como antes, que era um Sheik, que era um dono do clube, né? Ah, por isso? É, então eles fizeram loucuras e ganharam um campeonato, mas o cara investiu, sei lá, quatro anos no clube e ganharam um campeonato, então ele meio que desistiu agora. É, porque eu estava curioso, eu falava, caramba, normalmente uma capital tem os times mais fortes. E dos últimos anos que eu acompanhava, os times de Minsk se apoiando, né, cara? Sim, o Shakhtar até, ele é quase na capital também, é perto, né, a cidade. Acho que, se não me engano, é uma hora de Minsk. E o Shakhtar já vem de ano, sempre foi o time de chegar, né? Mas nunca era campeão, quase, quase, quase. E agora o Shakhtar está, pelo que eu vejo, está investindo quase a mesma coisa que o Batea Borisov, porque o Batea Borisov sempre foi o clube que sempre mais investiu, né? Chegou em champs, tudo, né? Sim, só que nos últimos anos o Shakhtar está investindo igual ou até mais que o Batea Borisov. Você que tem essa vivência de futebol da Bela-Rússia, é muito diferente o investimento de um clube para o outro? É muito desigual ou não? Sempre, sempre tem a desigualdade, né, na parte financeira. Quase em todos os países. Ali, na Bela-Rússia, tem o top 5, que é o clube que mais investe. Batea Borisov, o Shakhtar, o Ziriam, o Minsk, o Brest, eu acho que esse ano, deve estar meio, não está no top 5. O resultado, pelo menos o resultado está ruim, né? É. Então, é esses três que investem bem mesmo, bem. E os outros, né, o time, eles fazem o Bidget antes do campeonato para, digamos, quem é de meio de tabela, eles vão fazer o Bidget para ficar no meio da tabela. Quem é lá de baixo vai fazer o Bidget conforme, né, conforme os jogadores que tem. Mas, geralmente, eles sabem onde o clube, mais ou menos, vai terminar com a oposição, né? Porque, quando tem um Bidget, não como o dos primeiros, com certeza você não vai ficar ali no meio, não vai para cima nem para baixo. Agora, isso é porque são clubes com mais torcida, já tem mais investidor, tem mais tradição. O que justifica? Porque até tem bastante clube disputando a ponta, né? É que, assim, geralmente os clubes da Bela Rússia, vou tirar os de ponta ali, os outros clubes, eles, o investimento, o dinheiro mesmo que eles ganham para investir, é a prefeitura que dá da cidade, entendeu? Digamos, todos os clubes menores, a cidade dá um dinheiro que é o dinheiro maior para a temporada, entendeu? E acaba não sendo um negócio real, né? É, e depois vem os patrocinadores, que toda a cidade pequena tem o pessoal que gosta de futebol, que ajuda no clube e tal. E na Letônia, a mesma coisa, só os clubes de ponta que tem o dono do time, os chairmans, que eles falam, que põem o dinheiro mesmo de verdade, né? Se não precisa muito de patrocínio, eles põem o dinheiro deles mesmo. É, porque é engraçado, quase todo vídeo que eu faço, felizmente porque eu falo com o NIT no mundo todo, no leste europeu surge muito o clube também, mas some muito do nada, né? Às vezes tem investimento corta do nada também, e nesses casos acontece, né? É, geralmente, nesse país, os estrangeiros que sofrem a pressão de dar o resultado para o clube, né? O pessoal local, eles têm a pressão também de dar resultado para o clube, digo os jogadores, mas também a pressão toda é em nós, né? Se não vem resultado, com certeza eles não vão investir na temporada que vem, ou, né? Pelo menos se tu entrar numa Europa League, vai entrar o dinheiro da UEFA no clube, então vai ficar elas por elas, né? Mas se tu não conseguir nada, é um prejuízo para o clube, entendeu? Sim. Agora, quando é que acontece o momento que você sai desse pedaço e vai para o Chipre, vai para... Você acaba indo para os lugares de clima mais tranquilo, mais gostoso e quentinho também, né? Bom, geralmente, na minha carreira aconteceu, não foi eu que fui buscar, vou jogar em Malta, no Chipre, ou sei lá. Foi tudo através de contato, empresário, treinador, alguma coisa assim. Então, e tive a sorte de jogar nesse país quente, né? Também de praia, de ilha e de Chipre. Foi uma experiência excelente também, um futebol bem profissional, organizado. Claro, alguns clubes com problemas financeiros, né? Que foi o meu caso, que eu tive esse problema lá, mas um clube bem visto, assim. Pra ti, o jogador que joga lá, com certeza, faz uma temporada boa e vai conseguir um contrato bem melhor. É, acho que quem teve sucesso no Chipre acaba, às vezes, chegando no Apoel, acaba chegando nos outros, acaba tendo uma projeção muito legal, né, cara? Hoje em dia, não sei. Sim, 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 eu digo que é um campeonato bem visto, não só no Chipre, né, de ir pra um time grande no Chipre, até ir pra um país mais considerado irmão, que é Grécia, nos clubes grandes da Grécia, e outros países também da Europa, né? E aí, só que, como é que você vai pra Malta, né? Porque, às vezes, o pessoal vai pra Malta mais novo, você não vai mais novo pra Malta, né? Malta, eu vim em 2014, cheguei no Bericcara, também através do... Você vim com o Lilio? Joguei, eu que trouxe o Lilio pra cá. Ah, é? Ah, olha só, entrevistei o Lilio, cara, entrevistei o Lilio, pô. Então, daí eu recebi a proposta daqui, vim, caí no clube excelente, torcida, o pessoal ama o futebol daquele clube, e foi a melhor temporada até hoje de mim em Malta, joguei em... agora é o quinto clube que eu jogo aqui. dos cinco, com certeza foi o clube que mais... que eu mais rendi, assim, individualmente, e também ganhei títulos, então... foi bom. Lilio sempre... o Lilio gosta, faz questão de lembrar dos jogos, acho que, da UEFA, aí, que o Biccara faz... É, mas eu já não tava mais, eu fiquei uma temporada, o Lilio chegou um pouco depois de mim, só que daí eu saí e ele continuou. É, que ele fala do jogo do West Ham, lá que lotou o estádio e tudo, é, então... É... eu tava aqui em Malta, só que eu tava em outro clube, já. E, bom, você tá muito bem ambientado em Malta, que você está hoje em Malta, né, eu vejo que, bom, você passa na Letrônia, que você fala que é parecido, você chega a voltar pra Belo Rússia, depois de um bom tempo? Sim, sim. Chegou a mudar muito, de um tempo pro outro lá, ou você acha que não mudou muita coisa? Acho que não, lá não muda muito, porque... lá não é... é... o estilo do país não é como a Europa, né, é um estilo mais soviético, assim, ou... tu, por exemplo, tu... a Lituânia faz fronteira com a Belo Rússia. Tu tá na Lituânia, tu já vê uma parte bem moderna, assim, europeia. Tu passa pro lado do Belo Rússia, tu já vê totalmente diferente. O outro... é... aqueles prédios antigos, é... as igrejas, aquelas deles lá, com os douros, o negócio dourado na ponta e tal. Eu gosto de um canal, de um cara chamado Balden Bankrupt, não sei se você já viu no YouTube, um inglês que fica viajando na União Soviética. Não, não vi. O cara vive direto na Belo Rússia, acho super diferente, cara, porque realmente, se ele viaja um pouquinho pro lado, já vira aqueles, quase aqueles canais de turismo na Europa, assim, aqueles lugarzinhos bonitinhos, tudo, aquela carinha de Europa tradicional, né? Pra mim, hoje em dia, é normal, mas quando tu vai, jovem, assim, do Brasil, chega numa Belo Rússia, com certeza. Eu já passei por situação, assim, eu, pessoalmente, e toda vez que eu tava jogando, sempre chegava algum estrangeiro novo no meu clube, né? E os caras sofriam, os caras... a parte... quase todos os sentidos, claro, não a parte do futebol, não, né? A parte do frio, a parte da língua, a parte da comida. Então, posso dizer que Belo Rússia é um dos países, assim, pra se adaptar pros jovens que vão no Brasil, um dos mais difíceis. É, eu vi que comida é bem diferente pra brasileiro, né? Comida é diferente, tipo... Não sei, pra mim, eu sou do Sul, né? Então, pra nós tendo carne, a gente se vira com as outras coisas, né? Só que, por exemplo, o pessoal do Nordeste que vai, e que também pelo clima, eles passam muita dificuldade. Também na parte da comida. E tem que se acostumar, às vezes, não tem. Por exemplo, no Vitebs que eu jogava, a gente comia no clube. Então, tu não pode escolher o que tu vai comer. Tem que comer o que eles dão. Dinamística é a mesma coisa, né? Porque foi jogado. Então, é questão de adaptação, né? Não tem muita escolha. Sim, né? Que é bem diferente, eu vendo em vídeo, assim. Claro que, às vezes, os canais vão forçar pro lado que o cara quer mostrar, mas é uma realidade bem diferente, né? Já é o que você falou, já atravessa a fronteira pra União Soviética, digamos assim. É outra cultura, com certeza. E, bom, você fala que esteve de volta na Lituena depois de um tempo, mas como é que você tá hoje aí na Ilha de Gozo? Como é que tem sido? A questão de pandemia te afetou ou não? Como é que tá, Rafael Ledesmo, hoje em dia? Depois de, cara, ter jogado em tanto lugar, ter visto tantos mercados diferentes. Opa, você tá mudo agora, Rafael. Oi, oi, você tava mudo, você tava mudo. Eu tava perguntando aqui, poxa, você tem bastante passagem em Lituânia, você tem bastante passagem em Bielorrússia, e você volta pra Malta, como é que tá hoje você de vida, de cabeça, de jogo? A pandemia te atrapalhou ou não? Então, eu... Quando a pandemia pegou, você tava onde? Então, eu... Hoje eu tô 38 anos, né? Então, infelizmente, eu não tenho muito espaço no futebol, jogador da nossa idade. Mas tô bem, tô tranquilo. Claro, eu já sei que já não é um momento muito de... da parte do futebol, né? Também cansa, né? Na parte de ficar mudando da hora e... E a parte física e tudo, mas... Eu ainda tenho a vontade de continuar jogando. Me sinto bem fisicamente, claro, a gente tem que se preparar bem. E a pandemia atrapalhou muito, né? Também, aqui o campeonato foi cancelado em Gozo. Jogamos... Teríamos que jogar 75% do campeonato, mas jogamos 60%, se eu não me engano, e eles anularam o campeonato. Então... Pô, rasgou assim, né? Que terminou, o cara do time foi campeão. É, não teve campeão, ninguém caiu, ninguém subiu. Então, isso é em Gozo, né? Em Malta já foi diferente. É, em Malta terminou, acabou, vai ser campeão e pronto, né? É, mas estão em umas brigas ainda, o pessoal que vai cair, o pessoal da segunda que vai subir também, eles estão decidindo ainda. Tem segunda em Gozo? Não, não, em Malta. Em Gozo não tem segunda, né? Tem, tem, tem. Caramba, com 40 mil habitantes, cara? Tem. Se eu não me engano, a nossa divisão é 8 clubes, se eu não me engano. E a segunda divisão é 6 clubes. Mesmo assim, cara, é bastante, tipo... É, e então, e a pandemia, acho que faz o quê? Um pouco mais de dois meses que não tá tendo treino. Agora cancelou, terminou tudo, né? Eu sou, tô livre, meu contato acabou e tenho tempo ainda pra ver até a próxima temporada, acho que, sei lá, dois meses. E vamos ver, se aparecer algo, a gente tá aí de novo pra continuar. Então o projeto não é necessariamente estar aí, embora viver aí seja interessante ou não? Sim, é, no momento sim, gosto daqui, tô bem aqui e a ideia é continuar aqui. É, porque qualidade de vida, o custo também é acessível às coisas, né? E você conhece já bem aí. Sim, é, um país, a gente tá mais ou menos no meio da Europa, então qualquer coisa é um voo curto. Tu tá em qualquer país, sei lá, na Itália, um voo de uma hora tá na Itália, nos outros países duas, três horas. Então, é um lugar bom, clima bom, comida, então... Comida é o quê? Italiana, basicamente, ou não? Comida é uma mistura de italiana... É... Eles têm a mistura, a mistura do Maltese, é árabe e italiano, uma mistura que eles fazem, que eles têm, né? Faz sentido até pelo mar, né? Ter passado um monte de gente pra lá e pra cá, deve ser muito bom, pra mim eu adoraria, né? Sim, mas eles, a comida mesmo, puxa mais pro lado do italiano. Bom, eu acho que... Eu tenho curiosidade de ir pra Malta, porque é engraçado, tem alguns países que... Pra quem não acompanha muito futebol, sei lá, eu falei com gente de Andorra, Malta, o pessoal não conhece, mas tá super bem localizado os dois países, né? O pessoal, é... Adaptação, eu digo, pra quem vem morar em Malta, eu sei lá, jogar, não tem dificuldade nenhuma. Claro, a língua, pra quem não fala inglês, vai ter uma dificuldade, mas tem muitos brasileiros, então não vai passar tanto perrengue, né? Ah, uma curiosidade, em Malta... Em Malta, dizendo que aí não é Malta, mas... O pessoal fala que joga em três campos, em Gozo joga em quem? Um estádio só? Um estádio. Tem um estádio, e... Alguns clubes têm o campo de treino, né? Que não é um tamanho oficial, o tamanho de um campo oficial, geralmente é campo sintético. O que a gente joga, o estádio mesmo, é grama natural, o tamanho do estádio normal, só que geralmente os outros clubes treinam em grama sintético, e em Malta a mesma coisa. Ou seja, é que todo mundo fala, até... Alguns jogadores até falam, em Malta é tão agradável que se distrair é fácil, porque é cômodo se deslocar, o clima é bom, a comida é boa... Se você não for focado... E em Malta, se tu não vem focado, tu passa férias, né? Como a gente fala. Então, tem muito jogador que vem aqui e passa férias. E acaba sendo um lugar que tem oportunidade, né? Esquece de jogar. Sim, é, porque... Aí já passou todo o perrengue, não que lá não passe, né? Mas, pô, chega, o ambiente é gostoso, tem tantas viagens... Mas tem... Cada ano aumenta os brasileiros aqui, que vêm jogar, né? E o mercado é bem aberto para o brasileiro. O brasileiro, os jogadores da África, argentinos tem bastante também. Então, mais ou menos, os estrangeiros que jogam aqui são desse mercado, né? Sim, e hoje em dia, bom, abre espaço para a Arábia, para a Grécia. Já falei que a gente já foi para tudo quanto é canto aí, então... É, não é muito... É estratégico, né? Não é muito comum, mas é estratégico, né? É um país, assim... Hoje em dia está até mais fácil sair de Malta para arrumar uma liga... Uma liga boa, assim, claro. Por intermédio de empresários e tal. Mas, antigamente, era mais difícil. O pessoal via Malta como um campeonato fraco. Então, eles... Tu falas que jogou em Malta para te arrumar um contrato era bem difícil. Hoje em dia, hoje em dia é mais fácil. Você acha que é o que é a internet? É porque, de repente, está mais globalizado, tem mais vídeo, tem mais investimento e tudo quanto é canto? Bom, pode ser. O investimento em Malta agora está totalmente diferente de quando eu joguei, né? Bem, sei lá, três vezes mais que na época que eu jogava aqui. Então, o investimento, claro... Se o investimento aumenta, a qualidade do campeonato aumenta. Porque os clubes se reforçam mais, né? E também, por exemplo, o Ramrum agora foi campeão. Eu acho que eles foram campeão a última vez, sei lá, 30 anos, 25 anos atrás. Sim, entrevistei um menino, um mistício lá, que estava lá e falou... Foi um marco para o clube dele. E sempre foi um clube de tradição em Malta, né? E não faz muito tempo que eles subiram também. Acho que quando eu jogava no Bergkara, estava ainda na segunda divisão, se não me engano. E, então, o investimento nos clubes sempre faz com que mude toda a política do futebol do país, né? Então, é bom para todo mundo, para os jogadores, para o país mesmo, né? Para os caras que põem dinheiro no clube também. É, porque todo lugar que eu vejo aqui... Conversei com gente em Panamá, Andorra... Essa perspectiva de eventualmente disputar um campeonato europeu, se essa vitrine tem a renda... Ela muda a perspectiva para alguns clubes, né? É, aqui, tipo, o pessoal, a renda de estádio não tem, né? Não tem, é. Não enche estádio, não vai muita gente. Mas, geralmente, os presidentes dos clubes aqui, digo no geral, Malta e Gozo, eles gostam muito de futebol. Então, quando não é de família, quando não vem do pai, que foi presidente, do filho... Mas, 80%, 90% é assim. Vem do pai para o filho e vai indo. A família sempre... Acho que foi no Valenta, né? Que o cara morreu, não? Qual que foi o time que morreu? Não, foi o Rips, o Hibernians. É, foi no Hibernians. Morreu, um monte de gente homenageando o cara, né? O cara a vida inteira esteve no clube, né? Então, e os outros clubes é a mesma coisa. Acho que poucos clubes que o presidente muda, assim... Que não é da mesma família, da mesma... Entendeu? É curioso, né? Acabar não sendo negócio empresa. É bem familiar. O que às vezes é bom e às vezes é ruim, né? É. É bom quando está bem. Quando não tem resultado, é ruim para todo mundo. Sim. É prático, para o bem e para o mal. É. Bom, então... Temos aí dois meses surgindo novidade. Senhor Rafael Ledesma, não deixe de nos contatar aqui. Porque, pô, é sempre interessante fazer a continuidade. Estou quase alinhando já o segundo, o terceiro papo com alguns atletas. E é sempre bom ver, acompanhar trajetórios, desafios novos que surgem. E até os depois de bola. Aqui no canal, eu tenho algumas entrevistas com jogadores que penduraram as chuteiras, as luvas. E é interessante saber como é que ocorre essa migração também. Sim, é claro. Eu tenho 38, passa... Eu já estou numa fase que o futebol, para mim, não é tão prioridade. Claro, eu amo jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Mas a gente tem que ser realista, né? A gente, tipo, na minha cabeça, eu sei que eu posso render ainda num clube de Malta, da Premier ou da, sei lá, de Gozo, na Lituânia, nos países que eu joguei. Mas a política do futebol, hoje em dia, é totalmente diferente, né? O pessoal quer... O futebol já virou business e o pessoal... Sim, traz cara novo para ganhar título e vendo o cara logo depois e aí... Mas isso aí é bom, por um lado, mas tira muito lugar, espaço de alguns tipos de jogadores. Então, com certeza, esse business do futebol vai sempre aumentar e vai... Mas que seja bom para o futebol sempre, claro. Sim. Então, vou estar acompanhando aí, agora entendendo um pouco diferente a dinâmica e até te deixo uma pergunta fechando. Como é que alguém acompanha jogo de Gozo? Tem, todo jogo passa no YouTube. Todo jogo... Mas o YouTube é da Liga, é dos clubes? Até os jogadores que, na pandemia agora, eu digo em Malta e Gozo, não tem aquela transmissão que é com várias câmeras, com replay e tal. Em Malta não estava tendo, e o pessoal estava reclamando que em Gozo a transmissão estava melhor que de Malta. Porque tinha refúgio, tinha câmera de trás, tinha câmera de tudo que é lá. Então, mas sempre... Eu acho que essa temporada todos os jogos foram transmitidos pelo YouTube. Então, é só a questão de seguir a Liga ou seguir os clubes daí, é isso? É, seguir os clubes e também, sei lá, a Liga, a Federação, que vai ter mais informações sobre a Liga de Gozo. Isso é muito legal, cara. Cada vez mais os clubes estão entendendo também que é importante para eles dar essa visibilidade para o atleta, é interessante. Dá para ver jogo de Gibraltar, dá para ver jogo de Laos, dá para ver jogo de Gibraltar. Futebol em vários países, e às vezes a gente quer acompanhar, e graças a Deus dá para acompanhar e ver mais de perto. Sim, pô, com certeza, setando aí vou acompanhar, mas assim, em outro lugar também. E mais uma vez, muito obrigado, convite aberto para mais um papo aí, rapaz. Tá bom, só chamar aí, agradeço também, abração. Abraço, bom fim de dia aí. Valeu, abraço. Tchau. Falou. Tchau.